E a pancada da Escola Mais Pescal, 19 anos, 924 anos, professora Anete Mariene da Silva, tecnologia também, a professora Sina Schreiber Alvarez, 37 participantes. Estava em seguida a Associação dos Clubes de Caça e Tiro de Blumenau. A prática do título ao fez no clube de grande senhora, em 1859 foi contratada a primeira sociedade. E hoje nós temos o trabalho que arrepender a presença da Associação dos Clubes de Caça e Tiro de Blumenau, lembrando a integração dos nossos organizadores através do esporte do Caça e Tiro. Cada medalha que eu tenho desses estudantes, eu tenho um grande valor para eles, e eu tenho um grande vida através desse esporte.